Para alguém deste público aqui, presente, e pra isso eu preciso saber quem é solteira. Levanta a mão. Solteira, pode ser você. Quem é solteiro? Pode ser você. Vem pra cá, uma salva de palmas para os nossos solteiros. Seu nome? Camila. Seu nome? Henrique. Camila faz o quê? Jornalista. Henrique faz o quê? Tem uma lanchonete de hot dog. Camila, o que você aprecia no homem, Camila? Sorriso. Henrique, você aprecia num homem. Eu digo, numa mulher. Os olhos. Os olhos. Senhoras e senhores, por favor, tomem seus assentos, que agora chegou o momento onde vamos receber nosso convidado que vai entrar de novo no improviso Rafinha Bastos. No jogo da cantada, nossos atores vão ter que conquistar essas duas amáveis pessoas da nossa plateia. Mas eles vão ter que fazer isso utilizando os acessórios que estão dentro daquela caixa, a caixa do amor. Muito bem, senhoras e senhores, e a cantada começa já. Ai, 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 Camila. Eu sou conhecido por não ter muita paciência, então libera logo. Camila, vamos ao meu apartamento? Comigo é assim, eu chego e vara. É, é que meu cavalo fugiu, eu tô precisando cavalgar em alguém. Camila, eu espero que você não tome muito banho, porque eu gosto de um queijinho. E aí, Camila, vamos mudar nesse coro? Posso comer? Gostou da borboletinha? Quer ver a outra? Ah, Camila, eu tô velho, mas eu papa. Ora, você sabe que eu sou muito rápido? Já te dei beijo, você nem viu. Ora, você sabe que além de rápido eu sou longo? Espera que tenha sido bom pra você. Eu tenho que o papa é amarelo. Bate! Oi, prazer, meu nome é Anderson. Eu trabalho no É Tudo Improvisto. Eu queria saber se você... Eu não sou mais sozinho, eu vou comer o amigo.